Nós estamos resgatando um processo de refazer a reforma agrária nesse país, o que é uma questão de justiça, de necessidade. Nenhum país desenvolvido ficou desenvolvido sem fazer reforma agrária. A concentração de terra, ela é prejudicial à economia de um país. Nós temos grandes propriedades produtivas, essas sim têm que continuar. Aquelas que só especulam, não têm que continuar. Elas têm que ser divididas para que o pequeno possa produzir, possa produzir alimento para que ele possa sobreviver, para que ele possa ter condições de vida. Nós precisamos ter a democratização da terra. Isso é essencial. E o crime do MST, um movimento que tem mais de 400 mil famílias assentadas nesse país, 60 mil acampados e que ousou lutar pela reforma agrária quando muitos camponeses foram expulsos de sua terra, não é crime lutar, não. Então, nós temos que pôr os pingos nos is. Vamos parar com essa brincadeira aqui de estar fazendo uma CPI que quer apenas criminalizar um movimento. Se a gente quer realmente falar de produção no campo, vamos falar dos grandes, vamos falar dos pequenos, vamos falar daqueles que querem acesso à terra para fazer produção e para trabalhar. é que vocês não querem entender que isso existe, é sério, que os assentamentos no Brasil são produtivos, que têm dezenas de cooperativas e ajudam na economia, principalmente dos pequenos municípios.